TV Web Pereira Barreto, todos os sábados às 11 horas da manhã, um bate-papo com um convidado especial. Transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. A apresentação, Wilson, Rei da Notícia. Muita gente, né? Isso. Muita gente mesmo. Acho que está superando as expectativas do pessoal. Muito bem organizada aí. Eu vou fazer vídeo em baixo. Eu tenho sede ao passeio, estou preparado. Eu faço vídeo em baixo. E aí, Ronaldo, beleza? Bom dia. Você é de onde? Bom dia, Chandra Dila. Vem pedalar aí. Vamos passear. Vamos brincar. E você? Sou de Andradina também, junto com o pessoal daqui. E nós mesmo aí participando. Eu sou o Jona, Andradina, e nós estamos aí para participar junto com o pessoal. Show de bola aí. Bom dia, César, beleza? Você é de onde? Nova Camila. Vamos participar da pedalada? Nova. Vocês estão em quantos aqui em Pereira? Dois, só. Só vocês dois? Beleza? Bom dia. Está preparado aí para a pedala? Opa, fazer parte aí do clube da turma aí. Muito bom. Obrigado. TV Web agora vai falar com o nosso amigo aí, Fabrício Quaresma. E aí, Fabrício? Muita gente está participando aí, né? Nilson, bom dia para você. Bom dia a todos aqui de Pereira Barreto. Uma festa bonita. Esse pedal solidário. Quero parabenizar toda a equipe aqui de Pereira Barreto, né? Por ter organizado esse evento. Estamos aqui em cidades de várias cidades da região. Mirandópolis, Andradinho, Ilha Solteira, Aracatuba, Fernandópolis. Isso mostra aí que o pessoal está sempre entrosado aí, participando desse esporte, trazendo alegria, saúde para toda a população aqui. Vem você também participar aqui com a gente, tá bom? Cheio de Mara. Quantos participantes tem? Oi? Quantos participantes? Para comigo aqui, estamos ao vivo. 500 ciclistas, 29 cidades. É uma festa linda. Parabéns pela organização. Muitas pessoas de fora, né? Mata tudo lá. Tudo de fora. De Pereira, eu acho que nós estamos concessivos. Ah, sim, os restantes são tudo de fora. Parabéns aí. Festa linda. Parabéns aí pela organização. Temos aqui a defesa civil da Prefeitura Municipal dando apoio. Presença aí do Prefeito Joãozinho, também está aqui no local. Ah, é essa? Eu não vi ainda nenhum vereador ali. Bom dia. Show de bola aí, estamos ao vivo aí, ó. TV Web, aqui no Clube do A7. Quantos KM você vai pedalar? Hoje, eu estou no suporte, mas média 45. 45? 45. Cheio de bola. Falou, meu querido. Sexto, passei esse início de gol. De Pereira Marreto. Chega aqui, eu encontro aqui. Bom dia, Brenda. Bom dia. Estamos ao vivo, a TV Web aqui. Meu amigo Moura. O que é o Moura? Ah, o Moura. Ô, Brenda. Quantos KM você vai pedalar? 25. 25. Só? Tá ótimo. E você? Moura, vou 25. 25. Depois eu vou ficar no ponto de apoio. Ah, sim. Você sabe quem que eu encontrei aí ainda? Agora, o Júnior. Tá bom. Ele vai nos 45. Ele vai nos 45. Vai. Vai de casa, de viatura. Nesse momento vai dar início aí o passeio ciclístico aqui em Pereira Barreto. Olha aí. Estamos ao vivo aqui, hein? Quantos KM? Tem de 25 e de 45. O trajeto? Olha, o trajeto, nós vamos sair da praia, pegar a Dão Pedro e virar lá na Rua da Laranja, ali naquele Balão da Laranja, sentido Bela. Mas lá vai ser um percurso de diferentes, com 5 pontos de apoio. Acho. Acho. Eu acho lindo o jeito que tu pinta, a minha fama pra suar as amigas. Eu acho foda o jeito que tu posta, fotos de bebida, frases de mentira. Tá queimando meu nome na praça, mas no meio da madrugada, cê me amassa. Fala, fala mal, mas não me larga. 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 Eu acho lindo o jeito que tu me dá Eu acho lindo o jeito que tu me dá Eu acho lindo o jeito que tu faz Tá falta de bebê Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Cê me amassa Fala, fala mal, mas não me larga Vai, quem me pede não me sentava Vai, quem me pede não me larga Vai, quem me pede não meia Vai, quem me tabar Vai, quem me mata A casa de mim, a ideia Vai, a casa de mim, a gente não meia A casa de mim, a gente não meia Vai, a casa de mim Olha estrada, olha estrada Qual que é oaya ViaSA o tocha E cá tá outro. Esse aí. Sobe, sobe, dá um anjo. Dá uma, dá uma, dá uma. É pra sair na foto. É pra ir pra ir pra ir. Ninguém quer entrar aqui. Galera, hoje tem ninguém. Chama na catraca. Ninguém é triste pedalando. É a TV web aqui no Clube do ASEP, onde já está dando início aí o passeio ciclístico. Mais de 500 pessoas estão participando desse evento. Parabéns aí aos organizadores. Agradecer o apoio da Polícia Militar, que está apoiando aí, o pessoal da Defesa Civil, que está dando a cobertura aí. e aí e aí TV Web com transmissão ao vivo Paciência e crítico aqui em Pireira Barreto 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 O que é? O que é? Eu estou bem passando pela mata do final. Sim. O que é? É. Sim. Me conhece a lei. É. 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 Vou trocar a bike, tio. Opa. Tachinha. Oi. É. É. Não sei o que é. Opa. Não. Não, mas eu sou o que é. Não sei o que é. Tchê. 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 Obrigado.